Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e já vou pedindo para vocês deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito isso a gente já pede de cara porque precisamos muito da ajuda de vocês para ajudar o canal a continuar crescendo e ter um alcance melhor o vídeo de hoje é um vídeo diferente, bem diferente dos vídeos que eu costumo colocar aqui, que eu costumo trazer o vídeo de hoje vai ser mais para a galera que também está começando com o canal no YouTube quer seja de games, quer seja de qualquer outra área a galera que está começando aí, que tem muitos canais que estão começando que são inscritos no meu canal que a gente faz uma parceria às vezes, então esse vídeo é principalmente para essa galera esse vídeo é válido também para quem tem lojas, quem tem e-commerce, quem vende camisetas quem vende produtos personalizados, então é muito útil para essa galera desse ramo eu estou trazendo para vocês um design pack com várias artes editáveis para poder editar banners, thumbnails, flyers, logomarcas é um kit completo, um kit completo para redes sociais, bandeiras editáveis, principalmente galera que tem clã aí que quer montar uma org, ajuda bastante, nesse pack também tem bastante imagens com fundo transparente, tem um kit com cardápios, encartes de mercado tem um kit também de super letra de filmes e games 3D editáveis, cara esse pack aqui é completo, eu acho que você não vai encontrar um outro pack melhor do que esse enquanto eu falo deve estar passando aí no fundo alguns trechos do vídeo algumas coisas que contém nesse pack, deve estar passando aí no fundo e eu vou deixar na descrição o link para esse pack esse pack de design é completasso e o preço dele é bem barato mesmo você não vai encontrar um pack tão cheio, tão robusto, tão completo como esse nessa faixa de preço espero que vocês tenham gostado e se você fizer compra nesse pack vocês vão estar me ajudando bastante, vai estar ajudando bastante o canal aqui também e dê uma olhada lá, sem compromisso, é só acessar o link que está na descrição vou ver se eu coloco o link em algum comentário afixado também para ficar mais fácil de vocês verem e dá uma passada lá galera, acesse o link, dá uma conferida, vê o que vocês acham lá tem todas as informações necessárias que vocês precisam saber do que vem nesse pack e creio que vai ser muito bom para muita gente vai lá, não deixa de dar uma passada no link, beleza? confere lá muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado mais uma vez a galera que sempre está aí comigo valeu, grande abraço e fui! medieval Transcrição e Legendas Pedro Negri